Olá pessoal, aqui sou o meu Minho, vamos aqui ao 9º episódio aqui do Dust, vamos gravar que isto já não temos gravado, e vamos lá aqui, ficámos aqui na situação do seguinte, eu vou vos mostrar, da ultima vez o jogo brilhou numa paragem cardíaca e a gente começou aqui, e aqui foi onde arrebentou, depois falamos aqui para procurar qualquer coisa, Augustine, se você não vai voltar ao Aurora, você melhor esperar aqui. Por que está perto de você, irmão? Eu perco a rampa melhor do que qualquer um. Boa sorte fora lá! Zezé... Vou passar para aqui... Real Madrid foi campeão, jogaram bem. O Atlético... Olha, novos bichos, novos bichos. São azuis. Pinto da Costa está aí em todo lado. Ahn... E verde, cheiro ao Bruno de Carvalho. E verde, cheiro ao Bruno de Carvalho. O Real Madrid ganhou. Bom, acho que o Atlético ficou bem, até marcarem golo. Depois me terão saudade de fazer. E depois... Ao lugar de 3 anteriores, 8 minutos, que são sempre... Os critiques neste caralho. Ahn... É isto! Pera ai que senão vou morrer. Ainda bem que eu vi. Perderam. Oi, ta aqui um bicho. Ah. Brinca comigo não. Aqui um esquema. Tens que testar o esquema. Aqui um pinheta. Franguinho. Será que é pipi... Oh. Isto ai ela. Seis. Então vá. Vermelho. Vermelho. Amarelo. Azul. Opa. 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 Vem aqui. E vamos aqui. Estes queijos arrebentam. Prontos. Estou aqui para fazer seu penalti. Andara. Opa. 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 Ah! O que é esta coisa? É idoso! Nós chegamos tão longe juntos e você está surpreso? Mas ela tem fãs malas fãs malas! Fãs malas fãs malas! Cuidado, Dust! Eu sei, eu que estou aqui... Não sei! E eu que estou aqui! Eu até vi o fight, era um grande filme, por acaso, não sabia o que era tomar caminho. Olha aqui o mofranco, vamos ver, eu levo ganhar um poder que salta mais para isto aqui. Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Não tenho nada. E aí Como é que os partidos estão dentro? Varmalho, varmalho, varmalho 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 It would be ignorant of me to believe you didn't have a part in that What makes you say that? The waters did not resume flowing of their own accord Of that I am certain Yes, well, we did what needed to be done As must be all, my friend What did you find down there? If you don't mind my asking A powerful creature who was misled by her own rage Fortunately, we were able to knock some sense into her And for that, this world is grateful Take care, my friend Take care, my husband Your choice The transaction is most We are the second E aí Temos de verde Já haver ali um poder para fazer aquilo Oh, é você de novo. Nós nos encontramos fora de Aurora, lembra? O Corra, eles chamam de mim. Eu acho que era louco, O Corra, na verdade. Sim, eu me lembro agora. O que você está fazendo aqui? Estas mellas são perigos. Bah, eu conheço estas mellas desde que eu era criança. Não há uma criatura aqui que poderia me arrepender. Eu estou sentindo algumas delusões de grandeur aqui. Há algo estranho sobre esta parte do mellão. É o que as pessoas estão evitando isso. Se isso é o caso, você deve ser segura se você estiver aqui, Corra. Bem, isso é impossível, meu querido. Eu não estou aqui para ver. Eu tenho uma tarefa para completar e eu não vou deixar para ir até isso. Coelho! Você realmente não deveria estar passando por aqui. O que é que você precisa fazer? Talvez eu possa me ajudar. Oh, eu não posso dar impôs. É um caminho perigoso, e você tem muito feito por Aurora. Eu não me importo mais perguntar por você. Não, está tudo bem. Nós estamos procurando por o Senhor de esta cidade. Eu me disse que ele pode me ajudar. Talvez, enquanto estamos procurando por ele, nós podemos encontrar o que você está procurando? O que é isso que você precisa? Então, bem, então nossos objetivos estão alinhados, meu querido. Se você realmente deseja falar com o proprietário de esta cidade, você vai precisar me ajudar. O que é que você precisa? Tem quatro mansões em estes mellos. Dentro de cada mansão é um item de grande importância pessoal para mim e meu... Bem, o mestre da cidade. Pegue essa ressonância de ressonância, gem, meu querido. Você pode usar ela para viajar por estes mellos muito mais rápido do que eu nunca pudesse. Justo, eu ainda não estou tão confortável deixando uma mulher aqui no meio do meio do que não. Não sou eu, Fidget. Mas ela parece que sabe o que ela está fazendo. Sim, mas... você? É isso, Cora? Quatro itens? Quatro mansões? Honestamente, parece bem simples se você me perguntar. Por todo o nosso santo, meu querido. Espero que você está certo. O que significa isso? Por que você não tem que dizer isso? Por que você não tem que dizer isso? Vamos lá. Vamos dar gravo. Exatamente. Ai ai. E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Onde é que está a arme chumar? Tenho agora aquele vermelho ali em cima. Olha só. O que é isso? 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 Vamos ver o que é que é aqui Ah um mais um vamos ter aqui Vamos fazer só mais isto O que é isso? 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 O que é isso?